Falando de um crime bárbaro registrado na nossa região, que já está em investigação por parte da Polícia Civil, na verdade um duplo assassinato. O caso chocou moradores da cidade de patrocínio paulista. O Celso Kinder tem as informações, é claro que já há uma apuração, mas o local onde os corpos foram encontrados, de acordo com as primeiras informações, servia como local para consumo, uso de drogas, Celso Kinder. Claro que isso também vai ser melhor apurado pela Polícia Civil, mas é um caso muito triste e que marca o meio da semana. Aliás, tivemos muitos assassinatos nos últimos dias e agora esse duplo homicídio, Kinder. Boa noite. Exatamente, Samuel Sintra. Boa noite a você e a toda a nossa audiência. Dois corpos foram encontrados dentro de uma residência na rua Itirapuã, em patrocínio paulista, nesta quarta-feira. A Polícia Militar foi acionada por um vizinho que viu os corpos caídos. Chegando no local, os policiais constataram que se tratavam de dois homens. Ambos apresentavam marcas de violência na cabeça. A suspeita é de que tijolos e uma barra de ferro tenham sido usados no crime. Segundo a PM, um documento foi encontrado como uma das vítimas, sendo identificada como Felipe Polito, de 31 anos. A segunda vítima é Júlio César Ferreira, de 46 anos. De acordo com vizinhos, foram ouvidos gritos durante a madrugada, no local que é marcado por brigas entre usuários de drogas. A casa é uma espécie de cortiço, onde pessoas moram no fundo e usuários de droga ocupam a parte da frente. O caso será apurado pela Polícia Civil. Samuel Sintra. Pois é, mas um fato triste, né, que a gente lamenta.